Música O Everton recebe o troféu de artilheiro da competição Com 16 gols O Everton do Londrina Música O Everton fazendo 1 a 0 para o Cubatina Música O Everton fazendo 1 a 0 para o Cubatina Música O Everton fazendo 1 a 0 para o Cubatina Música O Everton fazendo 1 a 0 para o Cubatina Música O Everton O Everton Finalmente o gol de um quarto O Everton Faz a festa O que é que é o último para mim Música Agora sim, agora no campo, o Everton Final, um treinamento, o Anabalho 3 Música 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 Na jogada de o Everson, o Luciano Derruba o Everson, venta E na cedra de baixo pra tirar a vista Nenhuma, pênalti E cartão amarelo do Luciano No ar, ele é doido, ele é doido Aí o botão, no segundo palco, no oedo, no centro Vai tentar o fundo, no ar Vai tentar o fundo, no ar Vinha, vinha, vinha Vinha, vinha Vinha, vinha Olha que não tá vendo pra o Everson Vinha, vinha Vinha, vinha Quarenta mil Vinha, vinha Vinha, vinha 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti